A última etapa Meu Deus, mas travou Eu de verdade não sei o que eu fiz aqui Não me pergunte, não acho que eu joguei muito Faz piada menor Fiquei que você ia fazer piada boa Deixem pra mim, é uma foda, viado Alvo avistado, muitos trouxas Procurando os EP mais barato aqui, a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Nossa, como é que tá bugado até hoje Tapa, tapa, tapa Meu Deus, mas travou Eu de verdade não sei o que eu fiz aqui Não me pergunte, não acho que eu joguei muito Nem eu sei o que eu fiz Grave, mano, eu não endereço aí Flash, grenade Flash Flash Tem um macaco de estimação Granada Toma essa granada aí Flash, grenade Jogando smoke Smoking grenade Fire in the hole Flash Toma essa granada aí Não é, mano, tô aqui pra isso Pra responder, né Quem é esse? E aí, Johnny Smoke Flash Granada Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Cara, né? Nunca imaginei ser contratada pelo Google Se você se acostumar com o recuo da Best Titanium Não tem pra que se encontrar o Cyborg Flash É que cada N4 tem sua particularidade em recuo O inimigo está aqui Entendido Granada Bombe B Entendido Flash Fogo no buraco Bombe de fumaça Bombe ao risk e venceu essa batalha Affirmative Oh, ok Ok Mano, pelo amor de Deus, como é que tá errando esse filme? O queijo que cabe na mesa é grande Queijo para a mesão Faz piada, mas não Porque você ia fazer piada boa Queijo para a mesão é foda, velho Alvo avistado Muitos trouxas Vai tomar no cu, mano, eu sou horrível, cara Foda-se Bombe A Mano de Deus, mano Granada Cuidado com seus olhos Affirmative Me dei cobertura Entendido Câmbio Caralho, cara, olha o jogo, mano Olha o jogo, cara Travando tudo, cara, olha Olha Bombe A O Blob ao risco e venceu essa batalha Flash O Blob ao risco e venceu essa batalha Bomba avistada Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato com o Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal Acesse a descrição Não dá pra entender na hora que vocês sabem De qual lado vocês estão, afinal? FURAÇA BOMA A GRANADA FLASH Lá voltou Cara, dois caras varanda, mano Não conseguiu matar o cara antes de me matar Que bizarro O jogo é de FPS, cara Se você ficar com medo de jogar Não faz sentido nenhum, velho Não faz sentido nenhum Tá com medo de jogar, joga MOBA Joga RPG, entendeu? Vai soltar poderzinho Olha a porra Tá num jogo de tiro Fica freando igual o mundo, cara Parte pra trocação, velho Busca jogo Aqui, ó Tô trocando tiro com o cara Ele poderia me matar Poderia Mas foda-se Essa é a graça, velho Jogo de tiro é isso Você mata ou você morre, mano Graça é essa Aí, ó Fui buscar aqui Eu morri Por quê? Porque é jogo de tiro, viado Ó, o feitiço virou contra o feiticeiro E a porra Fumaça Olha, o cara foi longe, hein Granada, eu escolho você Fumaça neles O cara foi longe Ainda até os Cadabote Cara, o Leandr está pior que Ouro, viado Na moral mesmo Leandr é um elo de retardado Muito forte Granada, eu escolho você Aí é foda Escolho você é isso ó cara tá ali ó que mira hein ó saco fumaça e aí tem demência mental da pessoas da cadê a sete eu não sei o curso de vingança Todos para o bombear! Ah, secou até ali, mané. Granada! A bomba foi plantada aqui. Ué, plantada, mané? Mané com a burra que cara. Beleza, velho. Assistiu, não pegou não, jogo. Pode jogar contigo na próxima. Dezão no fixo, mané. O cara morreu aqui, ó. Não falando de novo. Tô esperando o time adivinhar. Vou entrar pra dar bala em geral. Pender pra duo. Mané, namorado, vocês estão muito... Muito soltinho hoje, mané. Todo mundo pedindo pra ir duo. Aí se eu chamo, faz feiura. Sempre isso. Vamos sair da base, hein? Fica freando igual um azarinho. Aprendeu a jogar vendo do animal? Não, né? De 4K. Flash! O que eu vou aprender vendo um cara que joga? Porra, faz live aí uma vez na vida, eu tô na morte. Eu nem vejo o conteúdo dele. Cara, vocês querem saber como eu aprendi a jogar? Bota aí. L4K no YouTube. Pronto. L4K Crossfire. Pesquisa aí. Vocês assistiram o vídeo dele hoje em dia, mané. Vocês aprendem muita coisa também. Por quê? Porque você não foi esse canal dele, mané. Porque eu acompanhei ele desde 2014. Acompanhava, né, porque ele não faz mais vídeo. Enfim, desde 2014, mané. Então, assim, tudo que eu aprendi no jogo foi com ele. A grande parte do que eu sei foi com ele. Olha a Soneca aí, ó. Por exemplo, a Soneca tá lá no chat ainda? A Soneca é o que mais faz figura quando eu chamo pra jogar. A Soneca chega aí no chat e... Porra, mané. Batei 8 mil oios, caralho. 8 mil kills. 7 mil HS. Ó, tô com a miranagem aqui, ó. Tá grudando, tá grudando. Pegando meu time, 1 para 8. Soneca inicia a contra. 20 para 2. Incrível, é incrível.